Música Estamos chegando lá, Sky. Essa é a primeira base da sombra? Eu não sei, né? Eu acho que é. O Jones deve ter mais. Sei lá. Mas, ó, não vamos lá ainda, não vamos lá ainda, tá entendendo? Tá. Seguinte, você não vai entrar lá porque eu preciso, tipo, fazer uma surpresa pro Jones. E eu também preciso entregar o seu cartão, já que você vai juntar a nossa equipe. Tá, mas antes, já que o nome dessa equipe é sombra, É, eu tenho uma roupa que acho que vai combinar contigo, mas depois eu vou colocar... Não precisa. Não precisa da roupa. Ali tem um guarda, tem os quartos ali, umas gavetas com roupa de contratados. Então é só você ir lá e pegar as roupas mesmo, entendeu? Ah, você tá certo. Eu também, eu tava achando que eu guardava roupa no bolso. É, já tá certo. Ok. Eu vou esperar aqui, sentada na coisa do helicóptero. Viu? Tá ok. Vou lá, entregar o cartão pro Jones e tomara que ele não fique bravo que eu tô contratando uma inimiga. Aham, mas tá. Cadê o Jones? Cadê o Jones? Nossa, tá difícil de colocar essas quartas. Qual quarto? Esse é meu quarto? Ele não vai tá no meu quarto. Qual quarto que é o dele? É, que isso? Tá, tá, tá. É, Jones, eu fiz a missão, eu tô com o cartão. Tá, 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 tá. Deixa a porta fechada, eu te ouro daqui. Tá, o que foi? Seguinte, eu tô com o cartão, só que eu tenho uma coisa a te dizer. Calma, meu Deus. Por que você colocou uma porta automática? Seguinte, eu tô com o cartão, só que eu tenho uma coisa a te dizer. Ok, depois você me dá, eu só... Vai, vai falando aí. Ah, eu tô com uma recruta nova. Uma recruta nova? É. Tá, né? É, quem que é ela? Bom, é a nossa inimiga que você pediu pra me matar. Bem, eu não pedi pra matar ela, né? Mas, tudo bem. Melhor, melhor com mais aliados. Tá um minutinho aí, deixa o cartão na frente da porta que já já eu pego. Pronto. Tá aí? Bom... E fala pra nova retruta escolher um quarto. Hoje os guardas estão em exercício cedo, sabe? E tem um quarto cedo. Não tá nada, você tá de muito de madrugada. É, madrugada, sei lá, só sei que eu tô... Ai! Tá bom, é... É, fala pra ela escolher um quarto aí. E acho que os guardas... Eu vou falar pra ela vir aqui conversar com você e você dá um quarto pra ela ou ela escolhe um quarto. É isso aí, tá bom? Tá bom. Só não abre essa porta. Ah, eu já tô indo embora. Beleza. Eu vou lá avisar pra Sky que o Jones tá chamando ela e não é eu que estou chamando ela. O que que é que tá fazendo? Eu vou... Ai, eu não consigo... Ai, eu não consigo. Beleza. Sou... Oi, Sky. Oi. O Jones tá te chamando lá. Ok, mas antes da gente ir, você deve estar se perguntando o que que é esse bicho. Bem, é um peixe que... É, ele muda de forma e parece um boneco. E eu uso ele na cabeça. Pronto. Tá bom, eu estou indo lá. Beleza. Agora é só seguir ela pra ver o que que ela vai falar com o Jones. Só que ela não pode ouvir meus passos, né? Ui. Ainda bem que eu sou com o preto, né? Ah, esses meus... Esses vermelhos que vão me afetar. É, Jones diz... Aqui, aqui é a... A quinta porta. A quinta porta da direita. Não abra a porta. Não abra a porta. Tá. É o seguinte. Bem-vindo a sombra. Se você quer ser contratado. Sei que já é treinado, mas... Quer treinar mais um pouco? Ah, pode ser. É o seu esporte. Ok. É... Espera aí. Escolhe um quarto aí. Qualquer quarto. Os guardas não se importam. Ah, e uma coisa. É... Se você quiser já dormir, acho melhor você dormir agora, porque... É... Já vai ser amanhã cedinho que você vai ir nesse treinamento. Ok. Ah, e se você quiser, sei lá, trocar a sua roupa, ou sei lá... Deixa eu colocar uma roupa diferente. Ah, nem precisa trocar de roupa. Eu gosto dessa roupa. Ah, então se você quiser pintar, é só... Ah, depois eu te conto, ok? Ok. Escolhe o quarto aqui. Eu vou escolher esse daqui. Pronto. Olha o quarto que ela escolheu. O Jones nem saiu pra pegar a merda do cartão. Espera aí, de frente pro meu? Não, não é de frente pro meu, né? Então... Tá bom, eu vou dormir também, já que ela vai dormir, todo mundo vai dormir, então... É da merda do que eu dormir também. Amém. É da merda do que eu dormir também. É da merda do que eu dormir também.